Eu conheci a Luísa no cursinho de pré-vestibular. Primeiramente, começou mais com uma amizade, né? Ela antes sentava lá atrás, sentava na frente. Passou um pouquinho, dois anos depois, que a gente se encontrou novamente no cursinho. Aí eu já comecei a ter mais interesse nela, a amizade começou a virar amor. Nós nos conhecemos em 2010, no cursinho, se preparando para o vestibular. E em 2010 formamos uma boa amizade, fomos nos conhecendo. E a partir de 2012, em julho, essa amizade passou a ser um amor e nós começamos a namorar. Aí o amor foi crescendo e ao longo do tempo já temos nove anos juntos, nove anos de história. E o amor só cresce. Eu amo muito a família dela, os amigos dela. Ela também gosta muito da minha família, então a gente se entende muito nesse sentido. É uma pessoa que eu quero para o resto da minha vida e eu acho que é esse que é o verdadeiro amor. Pelo Léuto, eu sinto um amor que só cresceu ao longo desse tempo. Eu olho para ele, eu sinto carinho, eu sinto ternura, eu sinto que é uma pessoa que eu posso confiar, que eu posso compartilhar a minha vida, de viver longos e maravilhosos anos juntos. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto